E seja bem-vindo, barra vinda, ao Exatas Exatas. Meu nome é Humberto e ontem a gente acabou de fazer uma questão que, ó, foi a mais difícil da prova porque exigia uma fórmula que praticamente ninguém conhecia, o de análise combinatória do caminhão cegonha. Hoje, para facilitar um pouquinho, vai ser uma questão que só exige multiplicação, divisão, soma, subtração, as quatro operações básicas. Beleza? Essa é mais simples, mas é aquela questão que você precisa dedicar tempo para não fazer cálculozinho errado e acabar perdendo tempo, perdendo a questão, seja o que for. Beleza? Vamos ler o enunciado. Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para transportamento da água, cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml desse produto para cada mil litros de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 metros, com largura e comprimento iguais a 3 metros e 5 metros, respectivamente. O nível da lâmina d'água dessa piscina é mantido a 50 centímetros da borda da piscina. A quantidade desse produto em mililitro que deve ser adicionado a essa piscina de modo a atender às suas especificações técnicas é... Super simples essa questão, né? Ele está te dando as dimensões da minha piscina e sabendo quanta água tem dentro dessa piscina vai ser suficiente para a gente saber quanto que a gente precisa adicionar de ml ou de desinfetante. Super simples saber quanta água tem aqui para saber quanto desinfetante botar na água da piscina. Se os cachorros lá fora pararem de latir, a gente começa a resolver a questão. Então vamos calcular o que ele está dizendo. Ele está dizendo que a lâmina d'água está a 50 centímetros da borda. Se a piscina tivesse até a boca, o volume de água seria só calcular o volume desse paralelipípedo aqui. É um paralelipípedo gigante, né? Mas está a 50 centímetros da borda. Então, na verdade, a água está mais ou menos aqui. Esses 50 centímetros, que na verdade é 0,5 metros, 0,5 metros, não tem água. Então, para eu calcular o volume de água dentro dessa piscina, basta eu calcular o volume desse outro paralelipípedo gigante aqui. A única coisa que mudou é a altura. A altura não é 1,7 metros. A altura vai ser 1,7 menos 0,5. Na verdade, eu fiz... não foi uma escala muito legal, né? Porque 0,5 metros é quase um terço desse 1,7 metros. Então, na verdade, a piscina está mais ou menos aqui, assim, né? Está um negócio mais... está rasinha a piscina. Está rasinha a piscina, mas você entendeu. Então, a altura da minha piscina vai ser 1,7 menos 0,5. 1,2 metros. Eu vou calcular o volume de piscina nesse 1,2 metros. Deixa eu dizer a minha experiência quando eu estava fazendo essa questão. Então, eu achei que, sei lá, eu botei que eram 17 metros aqui e eu tirei só 50 centímetros. Mas, na verdade, é muita coisa 50 centímetros de 1,7 metros. Eu fiz o cálculo. Se eu mostrar a prova para vocês... Eu não estou com a prova aqui. Mas eu fiz umas 10 vezes esse cálculo. Tá. Umas 5 vezes esse cálculo até eu perceber que era 1,7 e não 1,17. Então, use seu tempo para interpretar essa questão. Eu perdi muito tempo nessa questão porque eu fiquei cismado com esse 1,7 aqui. Se eu tivesse me tocado que 0,5 é de 1,7, eu botaria 1,2 logo. Eu tinha feito que estava com 1,65. Entendeu? Ao invés de 1,2. Porque eu tirei mais ou menos 0,05 do 1,7. Foi um negócio muito esquisito. Mas é bem mais simples do que isso. É 1,2 vezes 5 vezes 3. Vai ser só multiplicar isso. 1,5 vezes 2 dá 6. Vezes 3 dá 18 metros. Como eu multipliquei metro por metro por metro? Metro cúbico. Metro por metro por metro. Metro cúbico. O que é metro cúbico? Metro cúbico é 1 litro? Não. Metro cúbico é 1.000 litros. Então, 18 metros cúbicos é 18.000 litros. E está dizendo que eu tenho que usar 1,5 ml de desinfetante para quantos litros de água? 1,5 ml de desinfetante para cada 1.000 litros de água. 18.000 litros vai ser 18 vezes 1,5. 18 vezes 1,5. Só fazer esse cálculo. 5 vezes 8 dá 40. Aqui dá 9, dá 8, dá 1. 0, 7, 2. Como tinha uma vírgula, vai ser uma casa decimal. 27. 27 o quê? Mililitros de desinfetante. Resposta certa é a letra B de bola. Super simples, super rápido, super tranquilo. O negócio é que eu perdi tanto tempo nessa continha daqui que eu poderia ter feito essa questão em 1 minuto, 2 minutos. Mas não, eu levei uns 10 para fazer ela para raciocinar que era 1,7 aqui. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa questão. Se gostou e ainda não está inscrito no Exatas Exatas, a gente está fazendo uma questão aqui por dia, segunda, terça, quinta e sexta, questão de resolução de matemática do Enem 2017. Quando terminar de matemática, vamos para a ciência da natureza. Show de bola! Eu espero que você tenha gostado. Fica de olho para as próximas resoluções. E eu vejo vocês na próxima. Fui!